Eu tenho uma ideia melhor. Vocês acham que eu me importo com aquele velho? A única coisa que ele fez foi arruinar minha vida, disse Luana, para a surpresa dos bandidos. Vamos fazer o seguinte. Ela começou a explicar seu plano para eles. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Em sua vida, Fabiano valorizava três coisas. Sua família, sua casa de campo e seu antigo carro que dirigia desde jovem. Embora tivesse quase 80 anos, ele ainda conseguia conduzir seu veículo, apesar de ter começado a esquecer as regras de trânsito ao longo do tempo. Ele costumava visitar a cidade regularmente, a cada algumas semanas, já que a cidade estava a algumas dezenas de quilômetros de distância de sua casa. Fabiano tinha um filho, Vitor, que cuidava dele. Vitor frequentemente o levava para sua vila, permitindo que ambos escapassem do agito da cidade e aproveitassem o ar fresco. O filho de Fabiano era muito apegado a ele. Vitor, em seus esforços, cuidava de seu pai, levando a ele comida e provendo dinheiro para as despesas diárias. Vitor até comprou uma nova casa para o pai, que oferecia melhores condições de vida. No entanto, Fabiano inicialmente recusou a mudança, mas com o tempo, seu filho conseguiu persuadi-lo a abandonar a antiga casa. Com uma renda mais do que suficiente, Vitor conseguia sustentar tanto sua própria família quanto seu pai idoso. Depois de um tempo, Fabiano estava retornando da vila à cidade. Ele havia conseguido aproveitar bem a viagem, conseguiu cuidar de seu jardim, pescar e até mesmo fritar o peixe que pescou, convidando seu filho e netos para um saboroso jantar. No entanto, durante o trajeto, o carro de Fabiano teve que fazer várias paradas por ser um veículo muito antigo. Vitor sugeriu várias vezes que Fabiano deixasse ele comprar um carro novo para o pai, mas seu pai sempre recusou, pois ele não queria ser um fardo para seu filho. Fabiano saiu do carro para identificar o que precisava ser consertado. Nesse momento, um ônibus se aproximou da parada. O motorista do ônibus saiu do veículo e começou a repreender Fabiano por ter deixado seu carro em frente à parada. Fabiano tentou explicar. O motorista do ônibus retrucou, dizendo que é importante não criar obstáculos para os ônibus. Ele continuou dizendo que, ao longo dos anos, as pessoas podem se esquecer das regras e talvez se fosse hora de Fabiano deixar de dirigir. Apesar da provocação, o motorista de ônibus não teve a intenção de brigar, só estava nervoso. Após consertar seu carro, Fabiano continuou seu caminho na estrada, com o carro circulando a uma velocidade média. O idoso se contentou com a velocidade, pois não tinha a intenção de ultrapassar qualquer um. Não demorou muito para que o idoso ficasse preso em um leve trânsito, onde os carros tiveram que andar mais lentamente. De repente, o veículo à frente do idoso freou quase que bruscamente bem no meio da estrada. Fabiano não teve tempo de reagir e quando pisou no freio, já era tarde demais, o carro dele atingiu a traseira do veículo à frente. Felizmente, naquele instante não havia nenhum outro veículo colado no carro do idoso, embora houvesse outros carros que foram obrigados a frear também. Diante da situação, ficou muito claro que foi um acidente de trânsito intencionalmente causado. Infelizmente, alguns motoristas faziam uma frenagem brusca no meio da estrada quando viam que havia outros carros atrás, na tentativa de causar acidentes, e posteriormente, acusar os outros do que aconteceu, na tentativa de obter lucros através disso. Geralmente, a polícia tendia a ficar do lado de quem provocou o falso acidente. O acidente envolvendo o idoso aconteceu da mesma forma. E então, três homens furiosos saíram de seus respectivos carros, incluindo o idoso. Um dos homens se dirigiu ao idoso com deboche. Ei, seu velho, você já ouviu falar da distância de segurança? Ou está sofrendo de Alzheimer? O idoso respondeu. Vocês acham que por ser velho não sou capaz de diferenciar um acidente real de um que foi provocado? Ainda não sei se existem câmeras de vigilância ou qualquer evidência que possa provar sua imprudência, mas há muitas testemunhas capazes de confirmar o que aconteceu aqui, disse, apontando para uma quantidade significativa de veículos que foram obrigados a parar devido ao que aconteceu. As autoridades são competentes e certamente entenderão o nosso lado e não o lado de um velho gaga que esqueceu as regras de trânsito, um dos homens respondeu. Agora, você pode ligar para seus filhos, netos, ou seja o que for para pagar pelos reparos. Os bandidos, agora sorridentes, já calculavam mentalmente o dinheiro que ganhariam com essa situação. Fiquem tranquilos, meu filho virá e os ensinará como tratar um idoso, disse Fabiano. Fabiano não ousou iniciar uma discussão por causa disso. Tudo o que ele fez foi discar o número de seu filho, Vitor. O idoso pensou que ele imediatamente lhe daria uma mão, como já havia feito muitas vezes antes. Isso porque Fabiano frequentemente se metia em encrenca de todos os tipos, e seu filho sempre o ajudava a resolvê-las. Sendo assim, não havia razão para esperar que fosse diferente. Fabiano ficou lá por cerca de 5 minutos, esperando que seu filho atendesse o telefone, mas foi em vão. Vitor estava em uma reunião importante, e seu telefone estava desligado. O que há de errado, velho? Você não sabe como usar o telefone, ou não consegue encontrar uma maneira de entrar em contato com o seu filho salvador, zumbou o homem. Fabiano percebeu que havia algo errado e que ele precisava fazer alguma coisa. Ele também tinha uma filha chamada Luana. A mãe de Vitor e Luana tinha falecido cedo, então Fabiano teve que criar os filhos sozinho. Vitor cresceu como uma pessoa digna e sempre ajudou o pai em casa. No entanto, Luana era completamente o oposto de seu irmão. Devido ao fato de seu pai ter que trabalhar em vários locais ao mesmo tempo, para sustentar as crianças, Luana se tornou exigente e gananciosa. Já adulta, ela se contentou em depender quase completamente do irmão, que transferia uma quantia significativa todo mês para cobrir suas despesas. Havia quem dissesse que ele era um tolo por fazer isso. Luana não trabalhava em lugar algum e não estava estudando. Ela gastava o dinheiro do irmão indo para discotecas e festas. Quase nunca visitava o pai, por algum motivo acreditava que Fabiano estava endividado. Chegou a querer vender a casa do pai para comprar uma casa para si mesma, alegando que deixaria o idoso morar com ela. Vitor conseguiu tirar essa ideia da cabeça dela, afinal, se ela sugerisse algo assim, era capaz de Fabiano aceitar, por querer o melhor para seus filhos. Porém, Vitor saiu no prejuízo no final, ele acabou comprando um apartamento, separado para a irmã deixar seu pai em paz. Em uma determinada discussão entre pai e filha, ela disse Você tem uma vida terrível, papai. Vivi a minha vida inteira sem saber como poderia comprar roupas decentes e sempre tive que usar os mesmos vestidos antigos porque você nunca me dava dinheiro. Ainda bem que Vitor conseguiu ser um homem rico e salvar nossa família. Ele vai me comprar um apartamento só para mim, e eu não vou precisar mais te ver, a jovem gritou para o pai idoso. Depois disso, o relacionamento dos dois ficou conturbado. No entanto, passado mais algum tempo, a relação parecia começar a melhorar. Luana sempre foi muito fácil de acalmar, bastava mostrar algumas notas de dinheiro. Fabiano discou o número dela, e pelo som da voz do outro lado do telefone, imaginou que sua filha estava meio bêbada, mas não muito longe de onde ele estava. Então, Fabiano pediu para que a filha fosse até ele. Com alguma dificuldade, disse que logo chegaria. Preocupado, Fabiano pediu para que ela não dirigisse naquele estado, ela disse que solicitaria um carro em um aplicativo de mobilidade. A essa altura, o carro de Fabiano e da suposta vítima estavam encostados para não atrapalhar o trânsito. Quando avistou a filha de longe, o pai imediatamente explicou o que havia acontecido. Fabiano confiou na filha para intermediar a situação, mas acreditou que seria necessário acionar a polícia. Afastando-se do pai, Luana começou a falar com os verdadeiros culpados pelo acidente. Luana achou que eles não pediriam muito para reparar o para-choque de um carro. Quando ela soube do valor, a mulher os questionou. E então, um deles disse. Se você veio aqui, é porque é capaz de pagar. Paguei o valor solicitado ou chamaremos a polícia. Logo, Luana entendeu toda a situação e deduziu que os dois elementos eram golpistas. E então, ela disse. Eu tenho uma ideia melhor. Vocês acham que eu me importo com aquele velho? A única coisa que ele fez foi arruinar minha vida, disse Luana, para a surpresa dos bandidos. Vamos fazer o seguinte. Ela começou a explicar seu plano para eles. Luana sugeriu que os bandidos levassem o pai para uma floresta e o deixassem perdido lá de alguma forma. Em troca, ela deixaria o carro de seu pai para eles. Por se tratar de homens que estavam acostumados a mexer com coisas ilícitas, eles não se preocuparam com o fato de o carro ainda estar no nome do idoso, afinal, pretendiam tirar algum lucro vendendo o carro de forma ilícita ou retirando suas peças para a venda. E como você acha que vamos convencê-lo a entrar no carro com a gente? Perguntou um dos homens. Eu cuido disso, disse a garota. Fabiano estava ansioso, mas confiante que a filha o ajudaria a encontrar uma solução. Quando Luana voltou para o pai, ela o convenceu de que seria melhor ir até a delegacia mais próxima para que eles resolvessem tudo lá. Luana disse que já havia combinado com os dois homens e eles tinham concordado sem problemas. O idoso estava não estava seguro para entrar no carro com os dois homens, no entanto, depois da insistência da filha, Fabiano acreditou nela e concordou em entrar no carro com aqueles estranhos. Quanto ao seu carro, Luana disse a ele para não se preocupar, porque ela mesma cuidaria dele enquanto ele ia até a delegacia. Luana queria que seu pai idoso se perdesse na floresta. Ela tinha intenções de aliviar seu rancor do pai e ficar com sua casa de alguma maneira. Fabiano entrou naquele carro de luxo com os dois homens dentro e saiu com eles. Não suspeitava de forma alguma que eles o levariam para a floresta para deixá-lo lá. Conversando com os homens, Fabiano se distraiu completamente. No final, ele já não sabia onde estavam, pois não havia nada a mais do que floresta ao redor. Quando eles alegaram que havia chegado próximos da suposta delegacia, pediram para que o idoso descesse e caminhasse até lá. Mas se aqui não há um único edifício, como é que haveria uma delegacia? Fabiano perguntou. Vovô, é que você não conhece esta floresta? Nunca veio aqui. Há uma aldeia atrás do barranco. Vamos até lá e resolver isso de uma vez por todas, disse um dos homens. No caminho, o idoso suspirou e ofegou, parecia bastante cansado de andar ao redor. Tudo indicava que eles haviam se perdido. Acho que nos desviamos da estrada, vovô. Eu tinha certeza de que este era o caminho certo. Espere aqui um pouco, vou continuar avançando para ver onde estamos, disse o bandido. Sente-se aqui no tronco, mas não vá a lugar nenhum até que voltemos, tenho medo de estarmos perdidos e pode ser perigoso. E então, ambos os bandidos se afastaram, fizeram o contorno e voltaram para o carro. Quase uma hora se passou, e então Fabiano percebeu que havia sido enganado, não apenas pelos criminosos, mas também por sua própria filha. O idoso se desesperou e tentou encontrar a saída da floresta, mas sem sucesso. Sua idade não permitia que ele tivesse força suficiente para correr ou andar durante longos períodos. Ele sequer conseguia decorar caminhos que já havia feito. À noite se aproximou, Fabiano estava completamente sozinho em uma floresta escura, fria e assustadora. Claramente, ele não sabia como sair de lá. Enquanto isso, na cidade, o encontro de Vitor com seus parceiros comerciais já havia terminado há algum tempo. Sentado em uma poltrona confortável em seu escritório, o jovem decidiu revisar as notificações que havia visto em seu telefone. Ele percebeu que havia várias chamadas perdidas de seu pai. Tentou ligar de volta, mas o pai não atendeu o telefone. Foi quando Vitor percebeu que algo havia acontecido. Na casa de Fabiano, também não havia ninguém. Ele começou a entrar em pânico e estava muito preocupado com seu pai. E se ele tivesse sofrido um acidente? Ao ligar para os vizinhos da cidade do interior em que seu pai estava, Vitor soube que Fabiano já havia saído há muito tempo. Isso significava que ele deveria estar de volta à cidade, mas acabou que ele ainda não havia chegado. Vitor decidiu ir pessoalmente até a estrada em que seu pai viajou para ter certeza de que ele não havia sofrido nenhum acidente ao longo do caminho. Depois de pegar a estrada e dirigir por meia hora, ele viu alguns vestígios de acidentes em determinado ponto. Ao fazer perguntas a alguns idosos que tinham plantações de legumes nas proximidades, descobriu que um acidente havia acontecido lá algumas horas atrás. No entanto, não sabiam dizer mais nada sobre o que havia ocorrido. Após fazer algumas chamadas para seus amigos, Vitor conseguiu acesso às câmeras instaladas na estrada. Isso foi muito útil, pois permitiria localizar seu pai o mais rápido possível. Ao visualizar as gravações das câmeras, Vitor imediatamente reconheceu o carro de sua irmã, não exatamente no local do acidente, mas nas proximidades. Embora parecesse que ela não tinha nada a ver com o incidente, Vitor sempre soube como sua irmã era e quais eram suas intenções. Ele ligou para Luana imediatamente, por chamada de vídeo. Não sei onde está o papai, aconteceu algo com ele, mas não sei exatamente o que. A irmã, Luana, tentou tranquilizá-lo. Fique tranquilo, um carro apenas arranhou um pouco o carro dele, mas não foi nada grave, e eles o perdoaram. No entanto, enquanto ela falava, ela olhou para o irmão com um olhar peculiar, o que levou Vitor a desconfiar mais. Luana, eu vi tudo nas câmeras. Dá para perceber perfeitamente que foi um acidente provocado intencionalmente. Vi que esses homens estavam mexendo com o nosso pai. E você, Luana, eu te conheço desde pequeno. Diga o que está passando na sua mente ou você perderá o pagamento que você cobra de mim todos os meses, exclamou Vitor, elevando o tom de voz. Sério, irmãozinho, juro que não tenho nada a ver com isso, respondeu Luana, tentando se desvencilhar da situação. Ela havia decidido não contar nada ao irmão, mas a intensidade do olhar dele a fez reconsiderar. E então, ela disse, vamos olhar para essa situação de outro jeito. Os bandidos devem ter sumido com nosso pai. Ele já era bastante idoso e deve ter morrido de qualquer maneira. Podemos compartilhar as propriedades dele. Vitor, furioso, respondeu. Luana tentou dizer que não tinha nada a ver e tentou dar outras desculpas, mas sem sucesso. Com muito esforço, ele conseguiu fazer com que ela revelasse o que havia feito e onde tinham deixado o pai sem seu celular. Na mesma noite, um grupo bastante grande de especialistas começou a procurar o idoso na área florestal. Graças ao dinheiro e influência de Vitor, isso foi possível. No entanto, devido à hora avançada, a busca teve que ser interrompida, visto que ainda não havia gerado resultados até o momento. Vitor ainda estava muito preocupado com seu pai. Especialistas em sobrevivência disseram que era quase impossível sobreviver na floresta devido ao número de animais predadores presentes e às baixas temperaturas noturnas. Por fim, depois de muito tempo, o próprio Vitor, que também estava procurando, conseguiu chegar ao local onde seu pai, possivelmente, havia passado. Ele reconheceu imediatamente o lenço que estava no chão. Era a do Fabiano. Tinha certeza de que meu pai estaria por aqui perto. Eu queria acreditar que ele estava vivo, pensou Vitor consigo mesmo. Vitor sentou-se em um tronco, ouvindo o canto dos pássaros. A fome não o incomodava, sua mente estava fixa na ideia de que seu pai estava faminto em algum lugar não muito distante e isso o impedia de pensar em comida. O líder do esquadrão, Carlos, sentou-se com Vitor. Você ainda está preocupado? Não se preocupe tanto. É possível que seu pai esteja por perto? Disse o homem. Espero não receber a notícia da morte do meu pai. Mas você já tem muita experiência nessas coisas. Me diga o que você acha. Nessas condições, há alguma possibilidade de encontrá-lo? Perguntou Vitor com esperança na voz. Carlos respondeu com honestidade. Bem, vou ser honesto. As pessoas viram duas onças por aqui na semana passada. Além disso, essa floresta é densamente povoada de animais silvestres. Seu pai é idoso, e o frio, a falta de comida e água, tornam as chances decepcionantes. Dói admitir isso, disse Carlos com amargura na voz. Vinte minutos depois, o esquadrão já estava voltando ao caminho. Imerso em pensamentos, Vitor acabou ficando para trás. Ele decidiu continuar a busca de forma mais exaustiva. Parou de acompanhar o esquadrão, e de repente, ouviu um barulho estranho vindo dos arbustos. Rapidamente, voltou-se na direção do som e viu um homem de aparência aterrorizante emergindo dos arbustos. O homem parecia não ser humano, mas sim um monstro. Você está procurando alguém? Perguntou o estranho. Inicialmente, Vitor não conseguiu responder, mas finalmente conseguiu dizer, sim, meu pai. Ele mostrou uma foto de Fabiano. Siga-me, disse o homem, conduzindo Vitor para as profundezas da floresta. Embora estivesse um pouco assustado, Vitor o seguiu. Finalmente, chegaram a uma antiga cabana de madeira. O telhado estava ligeiramente inclinado e a casa parecia estar em estado de decadência. E então, ele avistou seu pai sentado em uma cadeira. Parecia estar bem. Vitor correu para abraçar Fabiano, que também estava visivelmente feliz em ver seu filho. Como você chegou aqui? Estávamos tão preocupados com você, pai. Achamos que você estava sem vida. Vitor bombardeou seu pai com perguntas. Fabiano explicou. Este homem gentil me encontrou na floresta quando já estava escurecendo. Eu estava prestes a ficar completamente exausto e pensava que talvez não sobreviveria à noite. Acreditava que algum animal selvagem me atacaria. Sou muito grato. O homem que salvou Fabiano disse. Há muito tempo, escolhi viver nessa floresta. Aqui encontrei paz e tranquilidade. Vitor expressou sua gratidão. Muito obrigado por salvar meu pai. Há algo que eu possa fazer por você? Por favor, aceite meu dinheiro, ofereceu Vitor. Ele recusou. Não preciso de dinheiro. O que a natureza me proporciona é suficiente. Além disso, o dinheiro não é o que mais valorizo na vida. Para mim, a maior recompensa é que você veio atrás de seu pai. Nem todos os filhos fariam o mesmo. Vitor informou todo o esquadrão de que seu pai tinha sido encontrado são e salvo. Fabiano tomou precauções extras na estrada e tentou não se envolver em problemas semelhantes. Vitor continuou a investigar e, eventualmente, descobriu os criminosos que haviam levado seu pai para a floresta. A polícia também estava em busca deles há um tempo. Finalmente, eles foram levados à justiça e receberam as consequências de suas ações. Quanto a Luana, ela deixou de receber apoio financeiro de Vitor e precisou trabalhar como faxineira em um hospital local para se sustentar. Vitor cortou o contato com ela completamente, ensinando-lhe uma lição sobre a verdadeira importância da vida. Ela implorou pelo perdão de seu pai, mas não foi concedido. Mais tarde, os criminosos alegaram que ela foi cúmplice e, com isso, ela também foi presa. Fabiano deveria perdoar a filha ou ela merecia uma punição mais severa? Diga nos comentários! Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo!